Quando tudo começou, ela só me rejeitou Mudou pra dar certo, mas ela só preferiu caô O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Quando tudo começou, ela só me rejeitou Pra mim, minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu caô Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje você se fudeu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foto, não bebê, tu se fudeu Da 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 da